O que é o Lulante? Eu vou comprar! Peguem o que precisarem e vão embora! Quem vai matar todos sou eu, H.R. Hoffman! Ali! Legal! Quem atirou em mim, porra? Alguém sentiu um calafariu? Merda! Foi mal! Preciso reca... Puta merda! Vai pro túnel! Ah não, bosta! Eu andaria no Sky em face! A sério, Holly! Recarregando! Alguém aí chamou o herói? Assim que eu terminar de recarregar, você vai te cuidar dos outros! Tudo bem, sim! Acidentes acontecem! Caralho! Eu tô muito encerrado! O que aqueles dois engraçados fizeram com isso? Ah! 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 Cuido de valerão! Ah! Ah! Certo! Eu tô precisando disso! Ah! Eu tô precisando disso! Sem saída! É por aqui! Cuidado com os tiros! Alguém tem munição sobrando? Sem munição! Carregal! Não vejo tantos contagiados assim desde o colapso. Merda, talvez nem naquela hora. Agora não importa mais. Vamos nos concentrar em voltar pro Fort Hope. Parece que temos problemas ainda maiores pra lidar do que os contagiados. É, muito maior. Tá vendo isso? Aguenta um instante. Bom, por via das dúvidas... Caramba, cara! Essa porra dói! Você tá bem? Viram isso? Atenção! Não! O que temos aqui? Preciso disso. Olha pra onde você tá atirando, cara! Agora é meu! Agora é meu! Ele mira, dispara e mata! Recue! Vamos estuar lá! Sei lá quando vou precisar disso. Preciso enfaixar isso. Não se preocupe comigo! Tem uma coisa muito errada aqui. Alguém não tá entendendo o recado. Você entende os tiros? Prepara ele! Recado? Deixa pra mim também! Justo agora, Inessus! Só que não muitos, tá? Volker! Cuidado! Tá quase no chão! Não tem vários pra gente! Aí! Pega! Pega! Ali! Uma saída! Vou te remendar rapidinho! Ova! Muito obrigado! Aí! Tamo perto! Quase dá pra ver a nossa casa daqui! Acho que é a nossa casa, não é? Só mais um empurrãozinho! Sério, cara! Não fale essa palavra! Como é que é? Último! Dá uma sensação de que... Vai acabar tudo! Opa! Você não foi treinado? Procarregando! Tá tentando te matar, Zinha? Sem punição! Vou recarregar! Tá tirando em mim! Quase sem... Lassman! Acerta a linha de tiro! Outra munição! Sofrimentos! Quase sem balas! Legal! É só um arranhão! É nisso que eu quero acreditar! Mantenham a formação! Só um pouco mais adiante! Só um pouco mais adiante! Tô! É a Santa Pilot! Tô! Nãe de tinta! Tô com um lágrindor! Tudo bem? Tô com um tempo...